O FEMINISMO E IGUALDADE DE GÊNERO Também o artista visual Júlio Castro, que apresenta sua nova produção na Galeria Arte e Fato. E nós começamos com música, que compõe o espetáculo Fala do Silêncio, que volta ao cartaz na Sala Álvaro Moreira, aqui na capital. Começamos agora, então, com muita honra. Leonardo Machado, por favor. Vamos lá, uma do rei, então. Se você pensar que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você vai aprender a ser gente E o seu orgulho não vale nada Nada Você tem a vida inteira pra viver E saber o que é bom e o que é ruim Acho bom pensar de pressa e escolher Antes do fim Você não sabe Nem nunca procurou saber Que quando a gente ama é pra valer E o bom é ser feliz e mais nada Nada Você não sabe Muito obrigada, Leonardo Pois agora estou aqui pra saber do Festival Nos Outras Que ocorre nessa quinta-feira aqui em Porto Alegre Comigo estão aqui a Aline Araújo Da banda As Aventuras Também a Thaís Machado Da produtora Três Tons de Preto Tudo bem? Tudo bem, boa tarde Qual é a proposta do Festival Nos Outras? Então, o Festival, além de ser muito legal É muito importante Que ele é todo pensado Criado, produzido e estrelado por mulheres Então a proposta principal É trazer essa cena Da música Das artes Da dança Todo ele Pensado e criado Por todas essas mulheres envolvidas nesse projeto Já tem pra falar pra gente Quem são os participantes Quais são os destaques? Eu sou da banda As Aventuras A gente vai fazer a parte musical Dessa edição E eu represento a Três Tons de Preto A gente vai fazer uma exposição De um projeto chamado Negrativa Do qual é a segunda edição E vai ter uma exposição fotográfica E apresentação e relatos Das meninas que participaram do evento Conta pra gente Como é que foi a concepção desse evento? Como é que surgiu? Como é que foi a idealização dele? É, o trabalho todo Ele é feito de forma colaborativa Por pessoas com foco social Numa ideia de centralizar demandas sociais E ele trabalha muito parecido com o projeto Do Nós Outras Que é gerido por mulheres Produzido E também com a banda Atrações musicais Serão de mulheres Intervenções artísticas Também vai acontecer durante esse evento Perfeito Você já se conheceu? Não Não? É a primeira vez que nos vemos Já é a segunda edição do evento E a gente sabe aí que ele é diverso mesmo Dentro do universo feminino Tem muita diversidade E a gente tem aí diversas artes Cantoras, atrizes, bailarinas, instrumentistas Produtoras, técnicas É muita coisa Sim Tudo gerido por mulheres Isso que é o mais legal Então já é a segunda edição A primeira edição a gente já sabe Foi um sucesso E já teve Já desde o início Assim essa ideia da diversidade Fala um pouquinho Para a gente sobre isso Então essa segunda edição Vai acontecer no Espaço 512 Dia 6 Às 20 horas Então a gente pede Que todo mundo apareça Para incentivar Esse trabalho dessas meninas E a gente também está lá Colaborando Fazendo parte E fala um pouquinho Dessa exposição também É Negra Ativa Isso O Negra Ativa Ele foi um projeto Feito com 16 mulheres negras Com a ideia de Empoderar essas mulheres Já que a gente não tem Muita visibilidade Então esse projeto Tem esse foco E a gente vai fazer Essa exposição agora Com o festival Junto com as meninas Que cederam Esse espaço Muito massa Para a gente E nesse ambiente De trabalho E a gente sabe Trabalhar com arte É diferenciado Mas como é que vocês Percebem Assim Dentro desse contexto No ambiente de trabalho De vocês Como é que funciona Essa questão de gênero É complicado Na questão musical Existe ainda pouca representatividade Mas isso tem mudado Com o tempo Cada vez mais Eu tenho visto Meninas instrumentistas E mulheres assim Assumindo o palco Mas ainda É muito menos E as atrações musicais Tem que mostrar Para a gente exatamente? Vai ser Com a banda As Aventuras E De que eu participo É uma banda Que já existe Há 10 anos Mas há 5 anos A gente está Com uma formação Exclusivamente feminina E Nosso som É um surf music Instrumental Das antigas Assim com releituras E versões de surf Dos anos 50 A 70 Algumas trilhas sonoras De filmes E a gente tem incluído Composições próprias também Bem diferente Muito legal Bom Eu vi também Que vocês Têm aí um espetáculo Que é inspirado Um livro muito conhecido Que representa muito A questão do feminismo Que é Mulheres que correm Com os lobos Da Clarissa Pincol E Stess Fala também Um pouquinho sobre isso Que ele dialoga Com o circo também E a contemporaneidade Sim Vão ser apresentados Trechos Né Desse Desse espetáculo De dança E Tu sabe um pouquinho Mais sobre Não Na verdade Esse não É Bom A gente já viu Que a diversidade É bastante grande Do evento Ainda teria muito O que falar Mas a gente fica Com o serviço Vamos dar o serviço Para o público A data O horário Onde acontece Para o pessoal Comparecer Então Vai ser No dia 6 de julho Quinta-feira No 512 Espaço Cultural 512 A partir das 20 horas Os ingressos Estão disponíveis No site Do 512 Também dá para encontrar No Facebook O evento E serão vendidos E serão vendidos na hora Também E esperamos todos lá Tem várias coisas Bem bacanas E já está perto O pessoal tem que Tem que correr Tem que correr Hoje A partir das 7 da noite Formado por Franco Salvatoretti Da flauta Ronaldo Pereira No saxofone Max Sudbrach No piano Rodrigo Arnold No contrabaixo E Martin Esteves Na bateria O show Terá no repertório Composições Do primeiro disco Com interpretações De grandes nomes Do estilo Como Charlie Parker John Coltrane Miles Davis E também Chico Correia Entre muitos outros Música A Galeria Artefato Destaca neste mês de julho o trabalho do artista visual gaúcho Júlio Castro Atualmente radicado no Rio de Janeiro Confira agora na reportagem Uma foto 3x4 do artista e outra de seu pai Com este ponto de partida, a exposição Passagem de Júlio Castro Leva à Galeria Artefato diferentes formas de exibir uma fusão entre os dois retratos A ideia começou em 2009, quando o artista utilizou um software Para sobrepor as duas fotos de diferentes maneiras Eu tive essa ideia por uma questão mesmo de buscar Semelhanças de semelhanças, hereditariedade, questões do tempo Uma foto antiga do meu pai, uma foto que já nem era recente minha Então buscando a fusão entre as duas, através de um recurso no programa Photoshop Eu alinhei as duas imagens E trabalhei essa transparência que é possível ter E criei um trabalho que eram 100 miniaturas Em que saia da minha imagem, chegava na do meu pai e vice-versa A partir das diferentes imagens geradas pela sobreposição dos retratos Júlio Castro utilizou técnicas variadas para compor a mostra A minha formação e o meu trabalho de um tempo para cá é na gravura É o meu métier, eu dou aula, enfim, trabalho com isso já há algum tempo A fotografia é o ponto de partida que tem a ver com esse trabalho que eu citei Então, na verdade, eu busco um trânsito entre essas categorias Saindo da fotografia, indo para o múltiplo da gravura Do trabalho que tem a ver com essa linguagem Do espelhamento, da inversão, da repetição E chegando até na pintura, que são como esses trabalhos que estão aqui atrás São procedimentos também de impressão, mas a linguagem é uma linguagem de pintura São obras únicas E aí buscando também essa escala, ampliando o trabalho Para uma escala que a galeria comporta Uma nota curiosa é que a foto 3x4 de Júlio Castro Foi tirada pelo tradicional Lambi-Lambi da Praça XV A exposição Passagem traz ainda uma série de xilogravuras Que fazem um jogo de palavras a partir do termo autorretrato A mostra conta também com o texto do aclamado poeta, crítico e artista visual espanhol Antônio Monterro Navas Passagem foi inaugurada no dia 1º de julho E fica na galeria Arte e Fato até o dia 28 O espaço fica na Avenida Protássio Alves, 1893 E está aberto ao público de segunda a sexta Do meio-dia às 5 da tarde Sempre com entrada franca E nessa sexta-feira retorna em cartaz na sala Álvaro Moreira O espetáculo fala do silêncio, amor, naufrágio e rock'n'roll A trama que gira em torno de um triângulo amoroso Será detalhada agora aqui pela diretora Patrícia Fagundes E pelo ator Leonardo Machado Muita honra receber vocês aqui Muito boa tarde Boa tarde É um prazer estar aqui também Sempre, né? A gente está voltando para Álvaro Que é um espaço para Álvaro Moreira Que é um espaço que a gente teve nessa temporada Em várias outras também É um espaço importante, carinhoso para a gente E é um prazer estar aqui na FM Cultura Na FM Cultura não Na TVE FM Cultura ali do lado Também é um espaço que é um pouco a casa da gente Com tanta gente trabalhando há tanto tempo atrás Na frente das câmeras Enfim, um prazer estar aqui Tu que não é só diretora, né Patrícia? Diretora, produtor, fazendo muita coisa E o Leonardo também, né? Atuando, compondo, fazendo a trilha sonora Primeiro vamos começar falando, então Qual é a história que a gente tem em Fala do Silêncio? Bom, falo eu? É, não sei Bom, são três personagens em cena Priscila Colombe e Lisandro Bellotto Que são os outros dois atores Então são três personagens É um triângulo amoroso que acontece A história é contada do final para o início Tem nove anos nessa passagem de tempo Então é um agente literário Um editor e uma dona de uma galeria de arte Que se relacionam nesse tempo todo São amigos de muitos anos Então a história se passa de 2016 até 2007 Contada de trás para frente, né? A gente fez uma... Essa história, a base, é uma releitura Uma reinvenção a partir de uma obra do Pinter Que chama Traições Então, Traições, que é essa, digamos, essa fábula aí Que se passa em outra época, em outro lugar Que a gente traz para cá E cruza também com os acontecimentos dos últimos anos Assim, com toda a turbulência política, social e histórica Que a gente tem vivido E que invadiu o cotidiano também, né? A história está presente na nossa vida privada Não só no Brasil, como no mundo, né? Quer dizer, episódios, acontecimentos Grandes tragédias Que a gente questiona isso Do ponto de vista, na verdade, sempre humano, né? Sempre botando essa relação Como a gente se relaciona com esse mundo Como ele nos atravessa, né? Qual é o elenco? O elenco é este rapaz, o Leonardo Machado O Lisandro Beloto e a Priscila Colombe Que são, nós trabalhamos há anos juntos Na Companhia Rústica Esse é o último trabalho Que traz também uma série de elementos Que a gente vem desenvolvendo Música ao vivo Que é parte da dramaturgia Ou seja, no meio da cena tem Guitarra, bateria A Priscila que toca a bateria A gente estava falando antes, né? O papo sobre feminismo E mulher tocando É importante a presença da bateria E ela tocar, enfim, nessa história Então, tem esses entrelaçamentos Importantes de linguagem também Isso aí que eu ia te perguntar Como é que a música entra Em todo esse contexto aí? A música é parte da dramaturgia É super importante isso Ela está entre as cenas No meio das cenas Fora das cenas Foi criada durante o processo Nos ensaios Pelo Léo E pelo grupo A gente interferindo E tem a presença do vídeo também Que é bem importante Estava aparecendo um VT aí Que a gente fez Também são vídeos Que aparecem Durante o espetáculo Dos atores Dos acontecimentos Do mundo Do país e tal Tem vários atravessamentos Essa questão do teatro Que abre uma possibilidade De diálogo Com várias outras artes Quer dizer A gente tem Artes plásticas Dentro do espetáculo As artes visuais O audiovisual A música O texto Está tudo misturado Dentro dessa relação Que a gente tenta trazer Porque são referências São questões de memória De objetos É isso que está permeando O nosso dia a dia Então a gente Traz tudo isso Para dentro Dessa grande Essa grande mistura Na verdade Uma festa E o personagem Do Leonardo Como é que Como é que é a relação Do teu personagem Eu faço um agente literário Melhor amigo Do personagem Do Lisandro Beloto Que é um editor Que tem um caso Com a Lúcia Que é o personagem Da Priscila Colombe Por sete anos Mas o personagem Não tem nada a ver Com a música É a cena Claro, claro Que se faz de música Exato Tem bateria Tem guitarra Bateria e guitarra E microfones Vários microfones E teve uma temporada Com estreia em abril Estreia em abril E agora a gente está retornando Já foi sucesso De crítica de cara Já Que legal Foi bem legal Foi bem legal A temporada foi bacana Agora a gente retorna De sete a trinta de julho Quatro semanas De sexta a domingo Sempre às vinte horas Na Álvaro Essa sala Tão querida Assim pra gente E que tem um lanche De proximidade Que é importante Uma sala pequena Então essa relação De olhar pras pessoas De estar junto Com o público É uma proposta importante Que dá pra rolar ali E na temporada passada Lotou vários dias E tal Mas a gente prefere Preservar essa coisa Pertinho Que tem nos espetáculos Da companhia De fazer um encontro Mesmo com as pessoas Então agora A gente está Quatro semanas Que é Essa questão De abrir o diálogo Realmente com o público Quer dizer Tem uma proximidade Muito grande Então a gente Realmente está vivendo A mesma coisa No mesmo espaço Dialogando E se comunicando E se comunicando De uma forma Muito íntima Que pratique Que participe É um rosto conhecido No cinema Em séries Enfim Tu pode ter Também essa chance De interagir Com o público Muito legal Tem preço Esse contato Essa troca com o público É uma coisa Que não tem preço Só o teatro Pode nos proporcionar Esse prazer todo É verdade Patrícia Fala então do cabaré Pra gente O cabaré O cabaré É parte do pacote Da temporada também No dia 15 de julho Num sábado Às 22h30 A gente vai estar Na casa de teatro Fazendo o cabaré Do amor na fraude Rock'n'roll Com algumas Músicas do espetáculo Outras que são De repertório Que a gente fez um cabaré Dois cabarés No ano passado Também é uma Prática da companhia Digamos E então a gente Vai estar com música Poesia Dança Essa mistura toda Na casa de teatro Depois do espetáculo Ou seja Vai ser Então assistam o espetáculo Também E vamos juntos Todos pra lá E vamos Cabaré tá rolando Na segunda rodada Não Termina o espetáculo Às 9h20 E aí a gente vai correndo E tem o cabaré Enfim Aparece também Pra tomar Um drink Bom Vamos dar o serviço Então pro público Faça um convite Aí pro público Por favor A data então Fala do silêncio De 7h a 30 de julho 8h da noite Sala Álvaro Moreira Sábados e domingos Na sala Álvaro Moreira Na Érico Veríssimo 307 Curta temporada São poucos lugares E bom Já chegamos ao final do mês Em breve Enfim Apareçam E no cabaré também Essa música que o Léo Vai tocar daqui a pouco Cabaré de Aquinze Já quinze Já quinze sábado 22h30 Na casa de teatro Na Garibaldi E o número É 253 Essa música Que ele vai cantar agora É feita especialmente O espetáculo A gente fez Enfim É da trilha criada Original Isso Então Por favor Leonardo Nos brinda aí Com a tua música São só três dias Meu amor E já foram Dois São só três dias Meu amor E já foram Dois Falar do silêncio Entre o céu E nós Além dessa lama Toda Além dessa cachaça Dessa mortaça Que insiste Em nos calar São só três dias Meu amor E já foram Dois São só três dias Meu amor E já foram Dois Falar do silêncio Que eu não Escuto Navega Nesse Naufrágil Se joga Nessa vertigem Já não Estamos Meu bem Foi engano São só três dias Meu amor E já foram Dois São só três dias Meu amor E já foram Dois 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 São só três dias Meu amor E já foram Dois Falar do silêncio Entre o céu E nós Além dessa lama Toda Além dessa cachaça Dessa mortaça Que insiste Em nos calar São só três dias Meu amor E já foram Dois São só três dias Meu amor